Salve galera, Mariana Ferraz aqui e no vídeo vlog de hoje vamos acompanhar o nosso Flow Yoga CRPT que rolou essa semana. O flow que a gente praticou na turma foi o Surya Namaskar, a saudação ao sol, a variação B com algumas adaptações. Acompanhe até o final e já deixa aí teu like, curte, compartilhe. Isso aí, que agora como foi com medida, vamos pegar a mãozinha e a mãozinha vai sair, tá? Então vamos fazer a primeira vez juntos, com a unadinha e depois a gente pega no fim. Então a gente vai inalar, subir os braços. Exala, joga o quadril lá pra trás. Mãozinha lá no baixo, relaxa o seu detalhe. Inala, inala e olha lá pra frente, como se fosse uma mesa. Exala, relaxa. Inala, flexiona o joelho. Mão lá no tatame. Vamos saltar lá pra trás. Um, dois, três, saltando pra trás. Ó, meio, deu certo? Tá. Inalou. Exalou, desceu. Peito do pé no tatame. E inala e subiu. Dedão aqui no tatame. Exalou, subiu o quadril. Traz os perigos um pouco mais perto. Ajusta o cachorro, retorno no peito. Agora a gente vai subir a cara direita e trazer ela aqui pra frente na mão. Isso. O pé de trás gira. Inala e sola. Exala, desce. Passa a mão de fora, joga o lado pra trás e anda pro cachorro de novo. Vamos fazer a mesma coisa agora com o pé no esquerdo. Inalou, subiu a perna esquerda. Exala, pressiona lá pra frente. Inala, sola. Exala, desce. Inala, joga a perna lá pra trás. Exala, entrando no cachorro de novo. E agora a gente vai preparar pra saltar de volta. Flexiona o joelho. Um, dois, três. Saltou. E inala e subiu. Mão aqui no centro e desce. 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 flow assim, né? E aí tu bota um, aí tu vai conectando a respiração, né? Bora, gurinhas. Então amanhã a partir das sete e meia as avaliações físicas. Vanusa, tu também, se tiveres disponibilidade. De sete e meia até as... Nove e meia. Então galera, esse foi o nosso flow da semana. No final a gente fez uma técnica respiratória considerado, chamado no yoga de pranayamas. O prana é o ar, que é considerado a energia vital, que é o que a gente inala e exala. Então no yoga, pranayamas são técnicas respiratórias. No final vocês acompanharam, antes da meditação, a gente fez uma técnica, fez o flow, levou lá em cima, baixou, respirou e meditou. Espero que tenha curtido. Sexta-feira que vem, novo videovlog com o flow da semana que vem. Até mais!